É o seguinte, meus amigos, estamos aqui em mais um vídeo da nossa série, onde eu tento, né, basicamente, me tornar o maior atirador del mundo. E oi, meu parcerito, deixa eu ver aqui... Ah, já consegui fazer a missão do Yeti. Já deixa aquele like, se inscreve. E, mano, o negócio é o seguinte, velho, o que que tá acontecendo aqui, mano? O que que tá rolando? O que que tá pegando aqui, velho? O negócio é o seguinte, eu, basicamente, tô com alguns problemas, né, porque, mano, vocês tão vendo que, cara, eu comecei a perceber que é bem difícil dar uma farmadinha com o Gunner. E meio que parece que, ao mesmo tempo que é fácil, é difícil, porque é o seguinte, eu consigo ficar correndo e consigo ficar atacando de longe. Isso é bom, mas também, ao mesmo tempo, é ruim, porque isso é bom e ruim ao mesmo tempo, é porque é o seguinte, é... Eu só consigo atacar um por vez, tipo, eu não consigo atacar vários, vários, nossa senhora, várias pessoas ao mesmo tempo. Até dá, até vou dizer pra vocês que até dá, mas é um processo demorado. Por quê? Eu já vou mostrar pra vocês. Mas, ó, já derrotamos aqui o boss, isso é bom, interessante, mas o que eu tô querendo dizer e instruir é o seguinte, né, por exemplo, se eu venho aqui e pego essa primeira missão que tá aqui, né, a gente atualmente tá com... Tá com a chopp, né, então, assim, a gente consegue meio que ter o efeito de logia em personagens que tem espada. Ok, eu vou vir aqui com o estilo de luta, que não tá dando dano, e eu bato, ó, vocês podem ver que toda vez que eu dou um hit, acerto num monte de gente. Se eu pego a pistola, é só isso aqui, ó, família, só vai pegar em um. Por quê? Ela é de tiro único? Então, tipo assim, isso pra mim, querendo ou não, não é bom, tá ligado? Então, né, mano, é uma coisa que, tipo assim, é meio complicado com a questão do... das coisas. Eu ainda não sei exatamente se existe, né, mano? É... Como eu posso explicar, uma pistola ou uma arma que atire sempre quando dá esse primeiro tiro aqui, tipo, ela dá uma mini explosão, eu acho isso bem difícil, mas... Se rolar, tá ligado? Se encontrar, aí, mano, eu quero começar a fazer esse teste, ver de fato se eu consigo encontrar ou não, né? Tipo assim, eu não consigo nenhum seu estilo de luta, porque eu tô dando pouquíssimo dano, como eu peguei o estilo, né? Aí, a gente fica no aguardo, né? Mas, ó, eu já tô quase level 120, que pra Marine Fortress é level 120. E o que que eu vou fazer? Lá, eu sei que tem um... Que tem um vendedorzinho que pode vender algumas coisas pra gente. Eu só vou depois verificar lá se é realmente, porque, tipo assim, eu pesquisei e tava dando Marine Fortress, né? Aí, só falta ter ido errado. Nossa, mano, ó, que coisa linda. Mas, ó, a gente consegue... É... Slingshot, ano, né? Marine Fortress, exatamente. É só ir a gente lá e comprar. Então, mano, eu vou fazer o seguinte agora. Marine Fortress... Nossa, nem sei exatamente, tá. Mas, vamos pegar um barco legal. E, cara, o que é engraçado... É que, tipo assim, mano... Eu... Eu... Eu peguei uma grana. Vou gastar 30k nisso, que já vai ser doloroso, hein? Não vai fazer o quê? Faz parte. Mas, se eu tivesse, tipo, com 3 levels a mais, eu já ficava lá. Bom, mas, né? Agora, a gente tem que ir lá pra Marine. Então, vamos pra Marine. Eu nem sei onde eu vou comprar, né? Esse estilingue. Espero que eu consiga comprar ele, tipo, de boa. A minha ideia é essa, né? Tem que dar. Tem que dar. Estou... Estou... Torcendo muito, obviamente, né? Eu acho difícil a gente encontrar, tipo... Se bem, é... Eu acho que é bem difícil a gente encontrar um... Um estilingue que nem eu falei que faça, né? Mas... Não... Ah, tá. É ali atrás. Que susto. Falei que estou indo errado. Porque aqui é a Ilha da Marinha. Então... Não tem nada. Na verdade, até tem algumas coisas, né? Mas nada que interesse pra gente. Eu já estou pulando. Indo lá atrás pro Marine Fortress. Eu sei que tem um cara ali que vende algumas coisas. Eu não sei se é com ele. Se for com ele, é de boa. Aí a gente faz coisas mais fáceis. Ó, eu estou com 61 mil de... De Morin, até que é bastante. Não é muita coisa não, mas... Tá? Agora no começo, dá uma ajudada. Ó, já daria, tipo, esse valor pra eu girar uma fruta. Mas eu não quero a fruta. Eu quero o estilingue, né? Porque, tipo assim... Eu já sei o que que é. É um estilingue avançado, né? Ele é melhor do que aquele que eu tenho. Então... Acho que só vai, mano. Tô chegando. Tô chegando. Nossa senhora. Eu acho que é o lugar ali, mano. Vamos ver. Aqui. Aqui, ó. Advanced. Vamos ver. Ó, Refined Sling Shot. Vou comprar. Nossa. Pronto, mano. Compramos. Comprando o nosso estilingue refinado. Vamos ver como é que é. Ah, atira bem rápido, hein? Ah, ó, louco. É bem... Bem de boa. Tipo, pelo menos esse, né? Que eu tô usando. Toma. Cara, eu mesmo assim, eu não vou pegar 40 de maestria agora. Bora. Ó. 12 e 24. Caramba, mano. Deu bastantinho. Quero ver quando eu tiver... As habilidadeszinhas aí. O negócio é doido. É, eu acho que talvez a melhor tática não é o continuar upando aqui. Até porque o nível tá meio parelho, saca? A questão maior é que eu tô esperando aqui. Não tô completando um mission. Sai! Pronto. 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 Agora sim, mano. Agora... Nossa. Olha como é que ficou. É basicamente igual ao outro, velho. Mas, ó. Uma das... Uma das coisas que eu percebi que é diferente é que ele atira bem mais rápido. Obviamente isso vai ajudar muito a gente. Até porque, tipo assim, né? Meio que é uma forma de tentar resolver esse problema que eu falei. De acertar tudo. Né? Porque, tipo assim, mano. A gente até consegue atirar bem rápido. Mas, né? É... Ainda tem armas melhores. Eu quero ver como é que vai ser. Mas, por enquanto, é isso, família. Deixa aquele like. Se inscreve. Tamo junto. Tchau.